Veja, isso muda tudo, isso é uma virada radical no quadro jurídico, mas devemos defender isso ferrenhamente, porque hoje as pessoas com deficiência não são incapazes mais, mesmo as pessoas com deficiência mental ou intelectual que antes eram definidas pelo artigo 3º do Código Civil como absolutamente incapazes, porque o Código partia do pressuposto de que pessoas que têm alguma afetação intelectual ou mental não podem compreender a realidade que lhe cerca, portanto a lei Jardimins impunha a pecha de absolutamente incapazes, isso era morte civil do cidadão com deficiência mental ou intelectual, porque o juiz era obrigado a interditá-lo e de forma absoluta, o curador ou o doutor substituíam a vontade da pessoa curatelada ou tutelada, por imperativo legal, porque a lei dizia, são absolutamente incapazes, ponto, significa que é uma pessoa a menos no mundo, é uma pessoa que está aquém das outras, no mundo, vive mas não vive, vive é mas não é, o movimento mais atuante, porque emergia do profundo subsolo, era do seguimento das pessoas com deficiência psicossocial na ordem. Imaginem, um médico, ao dar uma penada, decreta uma pessoa dessas e terminar a internação, a prisão perpétua, sem julgamento, sem contraditório. Pensem nisso. Quantas pessoas foram presas, privadas da liberdade, privadas da sua dignidade, porque o médico preferiu excluí-las do mundo. O Brasil já vinha lutando contra isso com a lei da deshospitalização, a lei do movimento anti-manicomial, que se iniciara na Itália, o Franco Basaglia, nos anos 70. O psiquiatra italiano iniciou essa ideia de que as pessoas com deficiência mental têm o direito de uma preparação da sociedade e dela para conviver, não para ficar fora da sociedade. Mas, de qualquer forma, ainda havia a peça da absoluta incapacidade com qualquer pessoa com deficiência mental ou intelectual. Então, a lei mudou isso, porque o artigo 12 da Convenção, escrito literalmente pelo movimento de pessoas com deficiência psicossocial do mundo todo, estabelecia que as pessoas com deficiência mental ou intelectual devem ser protegidas no limite da sua capacidade. Ou seja, o juiz deve avaliar, a autoridade pública deve avaliar sempre qual é a capacidade, qual é o limite de compreensão dessa pessoa do mundo. E essa pessoa deve ser protegida em caráter excepcional apenas na sua incapacidade. Então, não se deve partir da absoluta incapacidade, mas sim, como se dá agora no novo texto do artigo 3º, que afirma que as pessoas com deficiência mental ou intelectual têm incapacidade relativa. Portanto, o seu tutor, o seu curador atuará do seu lado e não se impondo, não sobrepujando a vontade da pessoa com deficiência mental ou intelectual. Haverá uma assistência e não uma representação. A pessoa com deficiência intelectual ou mental, portanto, passa a ser o senhor do seu destino. E a interdição, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, será absolutamente excepcional e registra... Registra... Pelo menos... Se restringirá... Registra... Sumiu a palavra. Se re... Vai se restringir. Eu ia falar regi... Não, não consigo. Agora fugiu. Ia fazer a mesóculos e não consigo. Enfim... É... Regi... Muito obrigado, professor. Registringir-se-á, professor. Gratíssimo. Muito obrigado. Não tem branco aqui. Mas, enfim... Regi... 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 Restringir-se-á. Obrigado, professor. Enfim, quando o cérebro dá pau, dá pau mesmo, né? Não é só computador. Mas, enfim... Oh, oh... O juiz vai se restringir, pra facilitar pra mim, vai se restringir a interditar os aspectos patrimoniais. Não mais afetividade, não mais sociabilidade, não mais opções, orientação sexual e tudo mais. A pessoa com deficiência intelectual mental terá a interdição em caráter excepcionalíssimo, suplementar e estritamente patrimonial. Que maravilha! Isto foi a euforia social dessas pessoas. Alguns pais estão preocupados, né? Porque, enfim... Bem... A realidade agora é outra. Eles não vão mais colocar o filho no marido homem e mantê-los ali. Eles vão ter que lidar com a ideia de que esse menino, que essa menina, que esse homem, que essa mulher, são cidadãos também. No que diz respeito à educação, a convenção da ONU e a lei são categóricos. Eu sempre defendi que o artigo 208, que dizia que a educação especial deve se dar preferencialmente na escola regular, caiu quando nós adotamos a convenção da ONU como norma constitucional. Porque na convenção da ONU não falem preferencialmente coisa nenhuma. É assim que tem que ser. É na escola regular. Ponto! Porque os direitos humanos se pautam pelo princípio da evolução, né? Do asseguramento de evolução, da evolução da construção do processo de edificação dos direitos humanos. Portanto, se esse tratado internacional não dá alternativo de preferencial, a escola regular passa a ser a regra. Ponto! Eu só acho que aqui no Brasil nós estamos radicalizando numa situação que não era para radicalizar. Aqueles que são contra a escola regular, porque elas não estão prontas e eu não quero por meu filho em situação de fragilidade. Isso é um medo que eu respeito. Só que, enquanto isso não for feito, as escolas regulares não vão receber as pessoas com deficiência. Também há aqueles que falam, não quero mais escolas especiais porque elas são guetos que têm que ser eliminadas. Isso também está errado. Porque, historicamente, as escolas especiais ocuparam um espaço que o Estado jamais ocupou. E se o Estado quiser aprender, vai ter que ser com elas. Portanto, na minha opinião, ambas devem andar lado a lado. Para, sim, de forma resoluta e retorquível, colocar em si as pessoas com deficiência nas escolas regulares. Por que, Jesus? Porque a escola é o primeiro loco, é o primeiro foro democrático. É na escola que você aprende as regras de disciplina social. É na escola que você aprende como paquerar. É na escola que você aprende a respeitar o mestre. É na escola que você aprende a lidar com as questões inerentes à idade, sexualidade. Enfim, é o primeiro espaço democrático. É a escola. Aliás, acho que o maior problema do Brasil é esse. As crianças ricas estão nas escolas particulares e as crianças não ricas estão nas escolas públicas. Quando todas deveriam estar em escolas públicas de qualidade em tempo integral. Todas, todas, todas.